Aqui se interna, aqui termina a jornada desse grande homem de Deus que honrou o Evangelho de Jesus Cristo. E vamos começar daqui a pouco. Muito obrigado a todos que ajudaram. Aqui está o pastor de vocês. Vocês podem dar o adeus de vocês. O pastor Mabel foi um amoroso pai, marido, filho, servo de Deus que nasceu em 1948 e morava nos Estados Unidos há 33 anos e ainda sou um canal no YouTube em 2009 e conquistou 217 mil inscritos e 28 milhões de visualizações. Uma figura pública muito conhecida no Brasil causou grande tristeza aos seus apoiadores quando faleceu recentemente. Aos 16 anos de idade, estava numa praia em Balneário Camboriú, orando com seus amigos e sentindo a chamada de Deus. O pastor Mabel, aos 16 anos de idade, saiu de Balneário Camboriú em 1967 para estudar no estudo clírico das Assembleias de Deus, em Pindamangá. Saiu de bicicleta com apenas 10 cruzeiros verbos, 66 centavos do dólar. Para uma viagem de 10 horas e 15 minutos, 774 quilômetros. Por ser um homem de grande fé, recebeu uma carona de um caminhoneiro para Pindamangá. Seus mentores foram João, pastor João Colenda Lemos e sua esposa Dóis Lemos, missionários Daniel Berg e Orlando Boyer. Em 1969, voltou para Florianópolis, Santa Catarina, e serviu na Assembleia de Deus de Florianópolis, onde se realizavam cultos ao ar livre e cantava no quarteto da igreja. No dia 31 de julho de 1971, casou-se com sua esposa, minha mãe, Ilda Assunção Pereira, trabalhando com sua esposa junto na igreja, onde ela fundou um mural. Pastor Mabel tocava e executava serviços e tarefas na igreja. Pastor Mabel, em 1972, voltou para o seminário com sua esposa, para lhe ensinar teoria musical, e ele terminou o terceiro ano letivo no seminário de Pindamangá. Logo após, mudaram para o Rio de Janeiro. Foram membros da Igreja Assembleia de Deus do Fonseca na Assembleia de Deus do Rocha. Depois, fui convidado para auxiliar em uma igreja, Assembleia de Deus de Santa Maria Magdalena. Logo após, os irmãos da igreja pedindo sua consagração, os membros estavam muito felizes. Um dia, ele chegou com muitos instrumentos, e o presbíduo perguntou, Quem vai tocar esses instrumentos? E ele sorriu e disse, O Senhor verá. Tempos depois, havia uma orquestra na igreja, e muitos dos membros da orquestra eram os filhos que tocavam. Também ajudou com sua esposa a alfabetizar muitos irmãos. E ele sempre estava um passo na frente. Lembrando que durante sua vida, tocou até 11 instrumentos. Com sua esposa, ensinou o coral a cantar em inglês. Mesmo com alguns dos membros sendo letrados somente em português. Construiu congregações. Ele tinha um carro, um fusca, que tirava os bancos para carregar areia. E estava a carregar areia para construir essas congregações. E sempre estava em busca de doações para os pobres. Muitas vezes que ia buscar doações, era convidado para sentar em mesas com muita fartura de comida. E ele olhava e sentia tristeza. E se lembrava dos irmãos obreiros no interior de Santa Maria Madalena, que não tinham comida. Um dia, um pastor muito rico disse para ele, Moabel, deixe de se preocupar com as pessoas que não têm nada para comer. E isso causou muita tristeza a ele. Durante três anos, foi convidado para pastorear a Assembleia de Deus em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Lá, formaram um coral e uma orquestra com pessoas de nove a sessenta anos de idade. Nessa igreja, cento e cinquenta pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Crianças, adolescentes e jovens. A mais nova tinha sete anos de idade. Houveram muitos milagres. Um menino de três anos que foi curado de um tumor na cabeça e uma menina que tinha deformações nas pernas. Hoje, casada com os filhos. Muitos demônios foram expulsos. Principalmente demônios. Muitos demônios foram expulsos. Porque você está vizinha para ter demônios. Três anos depois, fundou a Igreja Assembleia de Deus Central de Itaboraí, juntamente com os pastores Enéas Cardoso e Luiz Bizerra. Todos os três já estão na glória. Depois de pastorear essa igreja por três anos, em 1989, foi convidado para vir para os Estados Unidos como tradutor e intérprete para um pastor. Pastoreou uma igreja em Washington, de si, por alguns anos. Depois foi trabalhar na área de aconselhamento. Veio adoecer em janeiro de 2008, quando veio a falecer. Quase veio a falecer. E aí está início a nova história em sua vida. A minha mãe ia no hospital e os médicos diziam que ele não sairá daqui com vida. Minha mãe disse que ele sairá daqui com vida porque eu creio em um Deus que faz milagres. Ele saiu do hospital e estava muito fraco e triste e não pôde trabalhar por quatro anos. Um dia reclamou para Deus que ele queria fazer a obra mas não podia. E Deus disse eu vou te dar água para fazer. Tempos depois, aos 63 anos, ele faz o primeiro vídeo em 31 de outubro de 2009, sendo um dos pioneiros dos pastores no YouTube. No ano de 1993, a minha irmã Azel teve um sonho que ele pastoreava uma grande igreja que perdia de vista. Ambos os lados, para frente e para trás, não tinham fim. E as pessoas assistiam a ele em uma grande tela. Assim nasce o pastoreado de uma igreja virtual. E minha irmã dizia que ele seria o pastor do YouTube. hoje uma nação chora e eu choro com vocês porque eu perdi o meu pai. O momento que eu mais tinha medo eu perdi metade da minha alma porque esse homem era incrível. ele via até o seu pensamento. Previa a morte das pessoas. Previa o nascimento de pessoas. E previu a própria morte. E eu, vocês sabem que eu tenho a minha incredulidade e a minha falta de fé. não é segredo para ninguém. E eu fui tomado em espírito e Deus me disse está na glória e eu o levei. E continue esse legado. Mas como você vai fazer, como você vai construir um legado desse com um homem dessa categoria? como? Como você tem uma vida dedicada a Deus? Como você faz isso? Como eu vou fazer isso? Eu estou calçando o sapato dele agora. Como eu vou fazer isso? Como eu vou continuar esse legado de tantas lágrimas que o meu pai teve pelos pobres, se importando pelos pobres, com as viúvas. Ele disse uma vez, agora as crianças em Mozambique vão comer, porque todo o dinheiro que ia para o canal dele ia para essas crianças. Todo o dinheiro, ele não ficava com ninguém. ele não pedia curtidas no Facebook, no YouTube, não pedia para você se inscrever no canal, ele não pedia nada. Não tinha vinheta, não tinha nada. E as pessoas começaram a ter esperanças. Novamente, pessoas que estavam na morte, com depressão, na cama, e tiveram fé, pessoas voltaram para Jesus Cristo. As pessoas tinham esperanças porque as igrejas no Brasil, os Estados Unidos estavam morrendo sem ensino bíblico. E ele se levantou para fazer esse trabalho. Como alguém se levanta no lugar dele com uma noção tão especial que ele tinha? Como? eu peço ajuda a Deus para continuar nisso. E eu digo para vocês, meu pai não quer voltar para cá. Não quer. Ele fez a última live dele, com esse termo que ele estava abrindo, e disse, essa é a minha última live. Eu estou indo embora. ligou para o seu amigo e disse, é a última vez que estamos falando. Deus, e ele dizia, não, Deus não me disse nada, mas eu sei o que estou indo embora. E foi. e agora eu tenho que seguir este difícil negado. Agradeço a vocês, agradeço as pessoas no Brasil que contribuíram. Esse é o pastor de vocês. Lutou até o fim, com boa vontade, com um sorriso no rosto, com a grande voz, e com um grande amor a Deus. Muito obrigado a vocês. Pai, os olhos da casa estão todos com a saúde dos seus sapatos. cada um calçou com o sapato seu. E cada tinha um de nós com uma gravata. Até eu. Eu escolhi uma gravata muito bonita do meu pai. Não sei porquê, coloquei num lugar para ter certeza que não sumiria. E a gravata desapareceu. Eu pensei, bom, o senhor não foi. Então, escolhi outra. esta tem livros, muitos livros, a paixão dele de ler e de ler a Bíblia. Então, por isso, nós estamos aqui honrando o meu pai, os homens calçando os seus sapatos e todos usando uma gravata dele. Muito obrigado a todos e Deus abençoe. dia como eu sempre chamava você, meu querido. Quando você veio do hospital em 2008 e você estava tão fraco, tão doente, mal podia andar, Deus trouxe você para casa. A nossa família morou muito e os médicos disseram que você não voltaria para casa. Eu disse para ele, ele vai voltar porque eu creio no teu jardimais e tão cansado muitas noites você com dores não podia andar direito, não podia se vestir também e eu te ajudando. E quantas noites eu peguei meu violão e tocadinhos para você agradecendo a Deus por você ter voltado para casa. Deus te concedeu mais 14 anos que você viveu conosco. eu sei que eu ainda queria ser uma esposa ainda melhor do que foi. Fiz tudo o que pude orando, jejuando e cantando. Então em gratidão a Deus, em honra a Deus neste momento como eu sempre fazia à beira da sua cama como você estava doente. Eu vou cantar o hino primeiro em honra a Deus e a você. Agradeço muito a Deus pelas anos que vivi com você trabalhando na obra de Deus incansávelmente e nunca eu nunca disse eu estou muito cansada de trabalhar com cada dia conseguia ao seu lado muitas vezes chorando ao seu lado por momentos tão difíceis que você passou mas eu estive ali sempre ao seu lado e dizendo Deus é o nosso reitor Deus é o nosso reitor Ele vive Ele vive para sempre meu querido você pregava muito sobre Paulo e uma das passagens que muito me alegra o coração e me fala o coração é 1 Coríntios 15 58 que diz ó morte onde está o teu orelhão onde está o teu orelhão e nós cantamos o hino que diz ó morte em a milhão ou tumbas em vitória o seu corpo que está aqui um dia quando Jesus vier nas nuvens para arrebatar a sua amada igreja comprada pelo seu precioso sangue para nos levar a nova Jerusalém cidade amada de Deus que Ele preparou para todos aqueles que vão você voltará a pegar o seu corpo incorruptível e se nós ainda não formos neste corpo nós seremos transformados num corpo incorruptível e viveremos com Deus com Jesus Cristo nosso amado Salvador nas bodas do corpo com o dedo eu sei que Cristo breve vem e nós vamos estarmos preparados e vamos te encontrar sorrindo como você sempre sorria um sorriso com os braços abertos primeiro quero ver o meu Salvador a Deus meu Pai e a você meu querido nós continuaremos o seu trabalho o seu legal com muito amor e correção porque eu levava muito as cedas lá e os contos que você fazia pelo Youtube todos os domínios às três horas da tarde no Brasil e aqui para mim aqui era um trabalho muito sério apareci talvez uma vez ou duas nas lives mas eu ficava por trás das lastriduras hoje você não pode mais fazer mas nós continuaremos do seu trabalho e eu vou cantar este que você gostava muito e eu também gosto muito na presença estar de Cristo e eu não se afast a ver tudo além do céu de luz Ásia foi simplinando E aí é que veio O meu Jesus Ásia, ásia, espelho O muro abrindo o céu de luz Ásia, ásia, em plena E aí é de ver O meu Jesus E aí é de ver E aí é de ver